E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui no Just Cause 3 Bora aí continuar nosso detonado, agora é a parte número 5, então let's go Vamos que vamos aí continuar essa aventura épica Lembrando que o jogo é dublado em português do Brasil Então em certos momentos aí eu não vou poder ficar comentando muito Estou jogando aqui no Playstation 4, bora lá Ei, Sheldon para rico Ah, eu devia ter imaginado que você sobreviveria O que quer? Bem, com certeza você entrou na lista do Di Ravelo E Costa del Porto está prestes a sofrer o impacto do seu... Ah, desapontamento? Achei que você e o seu chapião queriam saber Obrigado Sheldon Eu ouvi, encontro você fora da cidade Beleza, pessoal que tá acompanhando aí, por favor, não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Isso aí ajuda bastante galera A divulgar o vídeo e o canal, conto com o apoio de vocês Agora eu vou fazer umas coisas diferentes aqui no jogo Eu não vou fazer mais agora, nesse vídeo, missão da história, tá? Eu vou fazer alguns desafios aqui Que é bem interessante, eu gostaria de mostrar pra vocês De qualquer forma, a gente tem que fazer os desafios Porque a gente vai ganhando aqui, né? Os mods, né cara? Que é... Mod de... De... De explosão, das bombas, né? Do... Do... Da vestimenta de voar, de planar e tal Do avião, enfim Conforme a gente vai fazendo A gente vai desbloqueando as paradas ali, ó Só que tem que não estar disponível ainda, né? Você precisa ganhar engrenagens, tá vendo? A cada desafio que você vai fazendo Você vai ganhando engrenagens E aí vai desbloqueando aqui As paradas, tá vendo? Desbloqueie granadas de vidro Três engrenagens Ó Veja nas abas Que mods de engrenagens são desbloqueados Por diferentes tipos de desafios Não se esqueça de completar desafios Para desbloquear novos mods de engrenagens Beleza Deixa eu só ver uma coisa aqui Dá pra gente já navegar aqui Dá sim, ó Mods de veículos marítimos Aéreos Terrestres Travessias Bem legal, cara Muito interessante essa parte do jogo, galera Isso aqui É muito Muito divertido, cara E o primeiro que a gente vai fazer É um que tá aqui perto, cara Que é tipo de corrida, ó Corrida de sal rosa Corrida terrestre Dirija por todos os pontos De checagem E alcance a linha de chegada O mais rápido possível Vamos marcar aqui E vamos lá Já conferir A parada, velho Vamos rapidão Você apostava umas corridas Antes da noite das fogueiras, né, Rico? Tomara que não esteja enferrujado Dê uma volta pra ver se ainda leva jeito Bom, a intenção aqui É a gente tentar ganhar Cinco engrenagens Por desafio, tá? Mas algumas a gente não vai conseguir Porque é complicadíssimo Então quanto mais engrenagens A gente vai ganhando A gente vai desbloqueando lá os mods, né? Vamos lá Vou tentar fazer quatro desafios Nesse vídeo, tá bom? Bora Primeiro desafio Vamos lá É um bagulho tenso, galera Aqui tá um negócio Ó Certinho Puta Mano, se eu caio lá embaixo É um abraço, velho Boa Vamos prestar mais atenção agora aqui Não é isso não, velho Boa Ufa Olha Cinco Cinco engrenagens, galera Maravilha O máximo que a gente consegue Pegar Juntando engrenagens Nitroso terrestre 1 Mod de engrenagem desbloqueada Tá, esse aqui é o próximo Pulo turbo terrestre 1 Duas engrenagens restantes Para desbloquear este mod Maravilha Tá, já pegamos aqui Agora vamos dar Vamos vazar daqui, né, velho Tá, vamos ver o próximo Ah, aqui a gente vai ter que desbloquear, ó Pera aí Tá, é aqui, ó Tá ativado Pronto, agora está ativo Volte para essa tela Qualquer hora, né Tá bom, beleza Já vamos usar aqui, ó Deixa eu pegar um retão Olha que bem louco Olha que bem louco Eita porra Pera aí, mano Olha Nossa Muito louco, velho Cara, é o seguinte, mano Eu quero entrar no outro desafio Deixa eu ver aqui Tá, agora vamos nesse aqui Tour da caverna Esse aqui é embaçado, hein, galera Marcar Beleza Todas as unidades Encontrem e persigam o rebelde Porra de rebelde, mano Tá atirando, né Aqui é o QG Destacamos navios para sua localização Perdemos o contato visual Unidades, dispersar e buscar Vamos lá, rapidão Caramba, 2 quilômetros, velho Unidades em alerta Reestabelecer contato visual Esse cara está na minha captura Ele escapou Voltem às funções normais O que ele está fazendo aí? Olha lá em cima Putz Aqui o Jó Pega aqui o Batman Aqui, mano Ai, caralho Foda, né, mano? Exatamente isso que a gente vai usar Nesse desafio, galera Ali em cima Olha a merda que eu fiz Vem comigo Tour da caverna Use o traje planador E atravesse anéis Para ganhar pontos Ganhe pontos Bônus Atravessando anéis vermelhos Ou voando perto do solo Esse aqui é embaçadinho, viu Esse é embaçadinho O que ele está fazendo aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que já fiz merda Eu só acho, tá? Meu Deus Não, é sério que eu fiz isso? É muito sério, cara Tá, sem querer deu certo Puta, que bem louco, mano Nossa, três engrenagens Sinto muito, vou tentar de novo, cara Desbloqueou ali, ó Mais explosivos, zoom Ali eu vacilei, cara Vacilei legal no começo Vou pegar pela direita agora É isso mesmo, por aqui A pena é que não tem nitro, velho Se tivesse nitro, seria perfeito Ai, não faz merda, mano Caramba, mano Puta, velho Enganchou ali, mano Essa queda aqui tem que ser planejada Mas já sei um caminho bom pra gente pegar Beleza, vamos pela direita O esquema é pegar essa rampa mesmo É o melhor caminho Eu não sei se eu acelero muito Desacelero pra não cair lá na frente E tá aí pra cá, mano Tô certo Eu acho que vai dar certo agora, hein Olha, cinco engrenagens, mano Perfeito Explosivos com impulso 1 Duas engrenagens restantes Para desbloquear Tá, aqui já era Não precisa mais Passar aqui Vamos sair daqui Que o bagulho tá meio quente, né, velho Deixa eu ver O que que tem pra gente desbloquear aqui Tá explosivo Mais explosivo, zoom Beleza Certo Agora tem mais um desafio Que eu quero fazer, cara Nossa, que bem louco Explodiu o bagulho, mano Tá, isso aqui a gente já fez Vamos aqui no mapa Helicóptero frenético 1 É aqui mesmo, cara Vamos lá Vamos lá Como você já tomou essa base Nós a enchemos de partes roubadas Da infraestrutura do Diravelo Quer praticar a arte do caos, irmão? Opa Lógico Ah, não, cara Pera aí Não é que não Tem que entrar no desafio, velho Mas aquele helicóptero já tá desbloqueado pra gente usar, mano Helicóptero frenético 1 Use o helicóptero de ataque Causa e devastação Em vice-electra Destrua veículos e estruturas de caos Em sucessão rápida Dá pra aumentar sua pontuação Vamos lá Tentar pegar pelo menos Umas três engrenagens aqui, né? Esses desafios tem no Batman também, cara Algo bem parecido, mano Esse daí Esse de planar mesmo Tem um igualzinho no Batman Tá, agora a gente vai tocar o foda-se aqui, mano Aqui é meio tranca Tem um igualzinho no Batman 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 Ué, o que aconteceu ali? Explodiram o meu helicóptero? Que porra, hein? Puta, será que valeu isso aqui, hein, meu? E aí, deu certo, cara? Deixa eu ver Peraí Ah, não, deu certo sim, 33 mil Tá bom, 4 engrenagens, tá bom Bom, então é isso aí, galera Fiz 4 desafios aí nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau